Olá meus queridos, vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Shai conversa com Radamés e acha que Raquel será eliminada. Ele disse que Nath fica porque tem mutirão dos torcidas dos cria e o Lucas por ter sido massacrado. E aí pessoal, o que vocês acham? Será mesmo que Nath vai ficar por causa da torcida dos cria e Lucas por ter sido massacrado? O que vocês acham desse comentário? E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like que ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!